Eu acabei de comprar 3 itens pro village, se você dropa um diamante pro village, ele vai te dar 3 itens em troca O primeiro é esse negócio aqui que parece mais uma cápsula, que quando você aperta, você fica super, hiper, mega, ultra, gigante Olha só pra isso, e é muito legal, porque eu posso correr muito rápido, dá só uma olhada Eu posso também subir montanhas de um jeito muito rápido também Imagina só, após dar corrida usando esta cápsula, com certeza eu iria ganhar O próximo item que eu consegui com o village foi esse item cinza, que eu posso ficar no meu tamanho normal Ainda bem né, imagina só se eu fico gigante pra sempre, isso não iria ser nada legal E o próximo item é esta cápsula vermelha, que tem o poder reverso de me deixar muito pequenininha Eu não consigo fazer absolutamente nada rápido, como por exemplo, chegar até aquela plantação Vai levar um zilhão de anos, muito diferente se eu tiver no meu tamanho normal Quero testar uma coisa, será que eu consigo quebrar a plantação? Eu consigo, olha só o tamanho da batata, ela tá muito gigante Será que a batata também fica gigante quando eu tô gigante? Uau, olha o tamanho da batata, ela fica muito grande também Será que se eu pular de um bloco, eu vou tomar muito dano? Vamos testar, vou subir aqui na escada E agora eu vou dar um super pulo Nossa, olha isso, se foram oito corações Realmente, isso daqui é muito perigoso E eu também ganhei este item, que é um item que eu posso retirar blocos de um lugar e colocar em outros Como por exemplo, eu posso esculpir essa madeira Vou fazer uma escadinha aqui, será que dá? Olha isso, que legal E também dá pra eu repor os blocos Foi pensando nisso Opa, deixa eu ficar gigante de novo Pronto Que eu decidi criar uma casa Mas não uma casa qualquer Eu decidi fazer uma casa super secreta Só que é óbvio que vai ter que ser uma casa pequena, né? Imagina se eu fizer uma casa secreta do meu tamanho aqui gigante Eu teria que fazer do tamanho daquela montanha ali, por exemplo Então a minha melhor opção é criar uma casa secreta pequena dentro de um bloco de grama Isso vai ser literalmente muito incrível Eu só vou precisar de um bloco de grama É isso, pronto Tenho a minha casa Eu quero deixar a minha casa bem à vista Por exemplo, aqui vai ser ótimo Olha, a grama já cresceu Agora vamos encolher e começar a esculpir toda a casa Eu acho que aqui deve ser o meio, né? Vou fazer a porta assim, desta forma Vou começar a abrir todo o espaço dentro do bloco de terra Eu vou ter uma casa dentro de um bloco de terra Sim, isso é possível O legal é que tem como fazer de diferentes formatos Dá só uma olhada Vamos tentar Nossa, já fez todo o espaço O que é isso? Com apenas um clique eu consegui deixar a minha casa super gigantesca Só que eu não pensei que ia ficar tão espaçosa assim O mais incrível é que tudo veio parar no meu inventário como mini bloquinhos Eu consegui dar uma arrumada porque eu achei que ficou muito exagerado Mas agora eu tô achando que ficou muito pequeno Por isso que eu vou subir dois blocos de altura aqui pra cima Eu quero uma mansão, né? Então é exatamente isso que eu vou fazer Isso sim é uma casa de respeito Agora eu vou precisar de outros blocos Desculpe, village Mas a sua casa eu vou pegar Se eu chegar lá, né? Porque do jeito que eu tô aqui vai levar uns milhão de anos Se eu pegar um pouquinho aqui eu acho que o village não vai nem reparar E olha a minha casa Ela tá aqui já Tá ficando muito legal Eu acho que eu consigo tirar todo esse bloco de vez Da grama aqui de baixo Vamos tentar Nossa, deu certo! Funcionou! É, só a minha porta, né? Que ela foi meio que destruída Mas nada que um retoque aqui não resolva Agora eu estou fazendo aqui a parte do chão da minha mini casa Vamos usar pedras pra poder fazer toda essa parte Claro, usando as pedras da casa do village Nossa, ele não vai nem reparar que eu peguei um pedaço da casa dele Ih, eu acho que eu vou precisar de mais Vou ter que pegar mais blocos da casa do village Eu estava pensando aqui em fazer a borda da minha porta de madeira Só que eu acho que não iria funcionar muito bem Por conta que a terra já parece uma madeira Então eu vou fazer de pedra Acho que vai ficar muito melhor se eu fizer desse jeito Nossa, ficou muito melhor! Olha isso! Tá muito incrível! Houve uma mudança de plano Vou retirar todo o pedregulho da parte do chão Porque eu acho que ficou muito parecido com a porta, né? E eu vou fazer de madeira Acho que vai ficar melhor Então eu vou pegar madeira, né? Um pedaço da casa do village Eu já retirei bastante pedra da casa dele Olha só como que ficou aqui Ah, mas não dá nem pra reparar, vai É só uns bloquinhos Ninguém sente falta de uns bloquinhos Desse jeito aqui está ficando muito melhor O primeiro andar da minha casa vai ficar assim Agora eu pensei em fazer o seguinte Eu vou puxar aqui uma escada Mais ou menos dois degraus Acho que vai ficar interessante Vai ficar muito legal também Dois de largura Que é pra gente não cair Eu tô tão pequenininha Que eu tenho até medo de escorregar E acontecer algum acidente aqui Ou acabar perdendo bastante corações, né? A gente não quer que isso aconteça Pelo amor de Deus Isso não pode acontecer, não Agora eu só vou abrir o espaço do segundo andar Pra deixar bem espaçoso mesmo O segundo andar ficou pronto E como a nossa casa é de grama Então eu tô pensando em deixar Esse andar aqui de grama mesmo O chão, né? Uma coisa que eu tava pensando também Fazer uma sacada Ia ficar muito bonito Ia ficar bastante legal também Olha, eu acho que esse formato aqui Ia ficar bastante legal Que isso? Olha só essa altura Se eu cair daqui de cima Certeza que eu vou levar muito dano Com certeza vai ser fatal Então vai ser exatamente isso Que eu vou fazer Vou fazer aqui a minha sacada Vai ficar bem bonito Pronto, terminei Vamos ver agora como que ficou Ficou tudo torto E também ficou tudo misturado com a terra Acho que esse bloco marrom Não vai combinar muito Como sendo borda da terra Com certeza Ficou péssimo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou sair por aí Pra tentar encontrar Blocos melhores E mais legais Acho que encontrei Algumas coisas aqui Uau Isso daqui vai ajudar demais Encontrei blocos de quartzo E também blocos de lã Vou pegar aqui um pedaço Pra gente tentar levar lá Pra minha casa Pra minha mini mansão Agora sim Vai começar a ficar bonito Agora que eu vi Que eu tenho esses blocos De quartzo e lã Eu vou criar uma porta Bem bonita mesmo Então eu vou caprichar aqui Pra ficar a casa A mini casa Mais bonita do mundo E foi assim que ficou A minha mini super mansão Olha só a porta Como que ficou legal Eu usei as lãs verdes Pra parecerem folhas E também dá pra você Entrar pela janela Caso você seja muito radical Eu estava pensando Em trocar toda a parte Do chão aqui de grama Por madeira Pra ficar parecido Com a parte de baixo Só que também tem um detalhe Muito legal Eu trabalhei bastante Aqui na minha sacada E acho que essa daqui Foi a melhor forma Que eu consegui De deixar ela bem bonita Usei os quartos Pra fazer em volta da porta E a madeira Pra fazer o chão da sacada E agora Eu vou tirar tudo isso daqui Essa grama, né Pra poder colocar madeira Vai ficar muito melhor E muito mais bonito também Uhul Nossa Acho que não foi uma boa ideia Pular da minha sacada Vou precisar de muita mais madeira Pra poder conseguir terminar O meu chão E eu vou pegar Exatamente daqui, ó É daqui que eu tô pegando Acho que o village Não vai se dar conta Que eu tô pegando Camadas da casa dele E uma outra coisa Que eu estava pensando Também em fazer É em trocar Toda essa parte aqui Trocadão, né Colocar quartzo Pra ficar bem bonito Tipo uma moldura Vai ficar parecendo um castelo Olha só como que ficou Bem melhor E muito mais bonito Literalmente Muito mais bonito Agora uma coisa Que eu tava pensando também É em colocar pedra Aqui do lado Nessa parede Fazer uma parede de pedra E ficou mais ou menos assim O segundo andar Eu adorei Achei que ficou bastante legal E nem dá pra acreditar Que tudo isso foi construído Dentro de um único bloco de grama Acho que seria legal Fazer algumas decorações Dentro dessa mansão Aliás, uma mansão Precisa de decorações Não é verdade? E algumas plantas É... Ficou horrível Vou tirar Vamos tirar Vamos fingir que isso não aconteceu Aqui já tive uma ideia Vou colocar aqui esse bloco Esse bloco aqui de pedra Pra parecer que é uma fornalha, né É pra fingir que é uma fornalha Tá? Não é uma fornalha Eu sei Mas é pra fingir Uma craft table Deixa eu ver É o máximo que eu consigo fazer Mas eu acho que ficou bastante legal Vamos ver como que ficou agora Do lado de fora Oh, olha isso Ficou bastante legal Olha, dá pra ver a parte de dentro Ficou muito legal mesmo Hum, eu estava pensando aqui agora E se por acaso Fizéssemos essa grama em 3D Usando lã Uou, ficou incrível Olha só como que ficou bonito Vamos ver como que ficou É, ficou muito destacado Eu acho que eu acabei me empolgando E a minha ideia De ser uma casa disfarçada e secreta Acho que ficou de lado Porque ficou uma casa muito bonita E tá chamando muita atenção Acabei de ter uma brilhante ideia Acho que eu vou fazer uma passagem Aqui no teto da casa Pra eu poder ter acesso ao teto dela Fiz o teste Quase que a minha escada invadiu o bloco de madeira Isso daqui não pode acontecer Então eu vou começar a refazer ela Só que de quartzo Sem ser de pedra Vai ficar bem mais bonito E dessa vez vai dar certo Olha isso Deixa eu ficar grande aqui Pra gente poder ver Olha isso Que bonitinho Ali está a minha escada Dá só uma olhada No que eu consigo fazer Eu consigo encolher na minha sacada E ficar grande também Essa não Um zumbi tá vindo me pegar Eu preciso ficar pequenininha E correr pra dentro da minha casa Cadê ele? Eu despistei ele Yes, deu certo Olha, ele nem me viu encolhendo Ai, essa não Tem uma aqui em cima Ah não Não Não, 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 não Mas é óbvio Que eu não vou deixar isso assim Vamos ver se ele vai conseguir me pegar agora Eu vou ficar super gigante E vou me envigar do zumbi Que tentou me derrotar Cadê ele? Olha ali ele Vamos ver se você é forte agora Nossa Eu consigo quebrar blocos desse tamanho Eu consigo quebrar o bloco de um jeito que é muito rápido Tem mais um monte vindo E tentando invadir Eu vou tentar derrotá-los Para que eles não consigam encontrar a minha casa Ainda bem que os villagers não entendem muito sobre isso Ah, o que é isso? Ai, se esconde Ele tá pulando em cima da minha casa Com aquele pezão dele Ah não Isso não pode acontecer Olha isso Ele tá na porta da minha casa Eu acho que a minha casa tá chamando muita atenção Tenho certeza que foi as folhas 3D que eu acabei colocando Mas o bom disso tudo é que agora eu tenho uma super mini mansão dentro da vila e camuflada Se você gostou dessa casa e quer ter uma igual Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau